A 4.0 tá chegando e, mano, a gente já tem os primeiros banners aqui confirmados, então vamos dar uma olhada neles e ver se tá valendo a pena ou não. Começando pelos 5 estrelas, a gente tem o Lini e a Yelan. Cara, de verdade, os dois personagens são excelentes no que eles se propõem. A Yelan é muito boa pra, né, exploração, explorar o mapa, por conta da skill dela, que é excelente, você sai em alta velocidade, não gasta estamina e até muito, pelo contrário, você recupera a estamina, que é muito bom pra explorar, mas além de só explorar, ela é muito forte. Ela escala com vida, o que é excelente pra Fontaine, né, e ela causa um dano absurdo por conta disso. Tanto com a skill, quanto com a ult, né, as duas escalam com vida e as duas causam muito dano. Muita gente vai tá comparando ela com o Chiquinho e eu já digo, os dois não são iguais, não são tão iguais quanto parece, só parece, mas não, são bem diferentes. Cada um tem as suas próprias vantagens e eu garanto que a Yelan é uma personagem que envelheceu como vinha e vai continuar sendo boa por muito, muito, muito tempo. De verdade, recomendo bastante, principalmente se você já tem bastante bem DPS. E o Lini é aquilo, mano, é um bem DPS, então o valor dele é um pouco menor que o da Yelan e fica ainda menor se você considerar o time dele, que ele é um DPS pra monopyro. Então, tipo, ele beneficia mais de quanto mais pyro tiver no time. O ideal é você estar querendo usar três pyros com ele e um anemo ou um hydro pra fazer reação, aí ela não fica tão legal porque, né, ele já tá carregado. Então, mano, é aquilo, tá ligado? O personagem é bom, é muito bom, ele é realmente muito forte. Mas você tem que botar na balança essa questão do valor dele. Dele ser um main DPS de monopyro, ele já perde um pouco de valor porque ele não é tão versátil assim. Mas isso não deixa ele menos forte, ele ainda é um monstro de forte, muito, muito forte mesmo. Então, de verdade, garanto que ele vai ser um main DPS assim que vai envelhecer muito bem. Principalmente, né, com um futuro com novos personagens pyro e com certeza vão ter boa sinergia com ele. E isso com certeza vai ser bem legal. Se você tá esperando usar ele com a linete, sinto muito, mas os dois têm passivas bem contraditórias, né? Ele tem a passiva do monopyro e ela tem uma passiva de usar vários elementos juntos. Então, né, meio complicado, mas eu acho que dá pra trabalhar, dá pra fazer isso aí. Dá pra funcionar. Vai ficar ideal? Não. Mas funciona. Velosa. Enfim, no geral, entre os dois, se você gosta dos dois e só tem gem pra pegar um, e não importa qual você pega, o que você gosta igualmente dos dois, aí ela compensa mais. Mas, né, é aquilo. No geral, você vai tá querendo pegar o que você gosta mais, o que a sua conta tá precisando mais. É um jogo sem multiplayer, assim, PVP, tá ligado? Então não importa. No final não importa, mano. Pega quem você gosta e divirta-se, beleza? Com os quatro estrelas, esse banner tá excelente pra quem tá começando o jogo agora, né? Que muita gente vai tá voltando pro jogo e tudo mais, e muita gente parou no começo, ou, né, nem jogou ainda, tá ligado? Primeira vez, experimentando o game, enfim. Esse banner tá muito bom pra quem tá começando o jogo agora. Primeiro a gente tem o Bennett, que, né, cara, todo mundo sabe tudo sobre o Bennett já, sabe que o boneco é quebrado, sabe que ele é muito bom, e ele tá aqui, cara, perfeito. Ele tem uma sinergia muito boa com o Linney, não tem sinergia nenhuma com a Yelon, beleza? Mas, né, tá aí, funciona. Segundo a gente tem a Barbara, que, sinceramente, ela é muito boa. Eu sei que o pessoal não gosta de usar a Barbara, mas ela é excelente, principalmente no Nilo Bloom, beleza? Time da Nilo, se você não tem a Kokomi, a Barbara é absurda, mano. Ela cura muito, ela aplica Hydro nos ataques normais, ela aplica Hydro ali ao redor dela, e também, ela tem, né, se você tiver esses seis dela, ela tem a mecânica de reviver o seu personagem se ele morrer. O que é muito bom, mano, é muito quebrado esse negócio. Porque, cara, convenhamos, no Nilo Bloom você provavelmente vai morrer bastante. Então ter um healer assim, tão potente quanto a Barbara, funciona muito bem, beleza? Por último a gente tem a Linette, lembrando, se você vai atirar nesse banner querendo a Linette, cara, todo mundo que passar do nível 25 vai ganhar uma Linette de graça, tá ligado? Então, meio que não precisa. Mas as constelações dela são muito, muito boas, principalmente a C6 que transforma ela numa DPS Anemo, muito boa, muito braba mesmo. E ela tem a corrida da Yelon, então, né, show de bola. Eu adoro esse tipo de coisa, que ajuda na exploração, é um negócio realmente muito legal. Então, mano, tô bem feliz com a personagem, bem satisfeito. Eu espero que quando ela lançar ela seja boa. Porque, mano, ninguém merece personagem, né, enferrujando na conta, convenhamos. Quantas armas, mano? Olha, sinceramente, eu nunca recomendo banner de arma, mas esse aqui, esse aqui provavelmente é o melhor banner de arma que eles já fizeram na história, mano. Quantas 5 estrelas? A gente tem a Arcana original, que é a arma do Linette, e o Aqua Simulacra, que é a arma da Yelan. Os dois são arcos, né? Então, mano, vai funcionar nos dois. E, um detalhe interessante, é que os dois são de dano crítico, né? Então, mesmo que o personagem não aproveite das passivas, eles já vão aproveitar dano crítico, que é uma coisa realmente muito boa. E as passivas deles são bem interessantes, né? A passiva do arco da Yelan é mais focada pra ela, né? Aumenta a vida e aumenta o dano, assim. Mas funciona com bastante gente. E o arco do Linette, ele é mais focado em times mono mesmo, né? Mono-Pyro, no caso, que é o dele. Mas não precisa ser Pyro. Você pode usar em qualquer arqueiro, mas o ideal é você estar em um time mono, né? Se você tiver com mais elementos assim, você perde um pouco do charme nesse negócio. Mas o que brilha realmente aqui são as quatro estrelas, cara. Simplesmente só tem arma das duas melhores séries que a gente tem no jogo, que é Favonius e Sacrifício. Cara, simplesmente não tem pra ninguém essas armas. São muito boas, de verdade. A gente tem aqui o arco de sacrifício, a espada de sacrifício e o... Catalizador de sacrifício, que eu não lembro o nome, mas eu acho que não é catalizador de sacrifício. Deve ser alguma outra coisa, mas enfim. É o catalizador dessa série. E a gente tem a lança de Favonius e o espadão de Favonius. Se você não sabe como é que isso aqui funciona, por que essas armas são tão boas, Mas, cara, é o seguinte. Arma de sacrifício, né, tem uma chance de você poder usar a skill mais de uma vez. Então, dependendo do personagem, você consegue usar até três vezes seguidas, assim, ou até mais, né? Dependendo de qual que seja o kit do boneco. Tipo a sucrose, por exemplo. A sucrose, se você tiver a C1 dela, você pode usar a skill da aula duas vezes. E se você tiver, né, o catalizador lá do sacrifício, você pode usar três vezes. Porque você vai usar uma vez, vai resetada, e você vai usar de novo e vai ter duas cargas, tá ligado? Então, você consegue usar três vezes seguidas. Fica muito legal. Isso ajuda muito. No Ocean Shield também fica muito boa a espada de sacrifício. Cara, no geral, sacrifício é muito boa por você poder usar mais de uma vez. E Favonius é excelente pra suporte, porque toda vez que o seu personagem critar, Ele vai gerar partícula branca, que partícula branca dá energia pro time inteiro bastante, tá ligado? Então, mano, é muito boa essa série, de verdade. Olha, sinceramente, eu não esperava que esse banner fosse ser tão bom assim. Mas, realmente, tá muito interessante. Então, se você tiver algumas geminhas de sobra, e não tiver, assim, muito planejando em atirar na 4.1 ou na 4.2, Se bem que na 4.2 deve vir a Arcoint, né? Mas, na 4.1 tá vindo o Nevillet e o Wesley, que eu não vou arriscar falar o nome dele, mano. Até eu tenho um bom senso, tá ligado? Mas, eles já foram anunciados oficialmente. E a gente sabe que eles estão vindo na 4.1. Então, se você não for atirar neles, cara, esse banner tá show de bola. Tanto de personagens que tá excelente pra quem é novo no jogo, quanto o de armas. Diz aí em quem que você vai atirar. Muito obrigado e até mais. We made a choice, go fight against your faith And we'll come with the faith And we'll wake up the desponding crowd It's dormant, world somehow I'll change the sword, not to